Boa tarde a todos, uma expectativa muito grande, se tratando de um jogo tão importante, com desfalques importantes também, no setor ofensivo, mas como o Carlos André falou, os jogadores ausentes vão fazer falta sim, mas como o grupo é qualificado, jogadores trabalhando firme, e agora está aparecendo essa oportunidade para ele, para mim também, acredito que eu possa ser uma peça fundamental nesse jogo, e eu continuo trabalhando para poder ser escalado, ser utilizado de alguma maneira, se não for pelas beiradas, pelo meio, eu quero poder ajudar o Botafogo da melhor maneira. Eu até comentei com o Carlos André, entrosamento para vocês não vai faltar, porque pelo menos nos treinamentos coletivos, nos táticos, vocês estão ali no time reserva, no time de baixo, então um já conhece bem o outro. Carlos André, a gente ali está trabalhando sempre, no time de baixo ali, mas é bom que também tenha um entrosamento, a expectativa é grande de a gente poder jogar junto, nós dois, e como a gente vem trabalhando junto, no dia a dia, fica até melhor também, um pouco, porque ajuda o entrosamento, e ele é um cara agudo, no setor ofensivo ali, ele sempre vai para o mano a mano, e ele sempre pede para mim me posicionar bem, porque a bola vai chegar, e como ele é um cara velocista, driblador, então facilita também, que o fundo, ele sempre vai chegar no fundo, então eu tenho que fazer a melhor opção de movimentação ali na frente, para ele poder encaixar o passe, e eu poder fazer o gol, que é importante ali, não só para mim, mas para ele também, que é do setor. Qual a matemática que o Botafogo faz para chegar à próxima fase da competição? Quantos pontos o time ainda precisa para buscar essa vaga? Hoje é o terceiro colocado do grupo, mas é uma vitória sobre o Boa Esporte, devolve ao Bota aí a vice-liderança do grupo. Que tipo de conta que vocês estão fazendo? Bom, a princípio é vencer todas as partidas que a gente tem como mandante, esse é um fato fundamental, onde não pode escapar aqui as vitórias em casa, e jogo fora tem que ir roubando ponto, a gente é um grupo qualificado, tem condições sim, de ir lá para Minas e fazer um bom jogo e vencer. A princípio a gente está indo lá para buscar os nossos três pontos, e chegar em casa e fazer o nosso dever, que é vencer. Brunão, boa tarde. Você quando chegou e foi apresentado, você falava que não era mais um atacante pelas beiradas, mas hoje a gente vê a necessidade de ter aí um fixo, mesmo ainda indefinido, qual o sistema que o Márcio vai usar na partida contra a equipe do Boa. Mesmo você fazendo ali a sua autovaliação, sendo melhor pelas pontas, já conversou com ele falando que também pode, se precisar, fazer a função do nome, do referência ali na frente? Bom, ele pediu para mim ser uma referência ali, uma sombra para o Isaac, e está chegando a oportunidade de fazer esse papel. Então, eu estou trabalhando para isso, para chegar ali e fazer esse papel de fixo, centralizado ali e poder ajudar, cara. Eu vim para jogar pelas beiradas, mas o Márcio pediu, então eu quero poder ajudar de alguma forma, poder ajudar o Botafogo a vencer, a fazer gols. Então, o importante é estar no meio do bolo, no meio de um grupo qualificado como é o Botafogo, então eu espero poder trabalhar, ainda tenho mais uns dias de trabalho, e poder ajudar o Márcio, ajudar o Botafogo, ajudar os meus companheiros de clube. Só para fechar, quando você chegou aqui, você deve ter passado no vestiário, teve o Danilo Bueno, o Samuel, mas tinha várias opções. Agora a gente vê aqui que muitos deles foram embora e a oportunidade surgiu quando você menos esperava. Você também se surpreendeu com a saída desses jogadores e tendo essa responsabilidade imediata de mostrar por que foi contratado? Bom, o futebol é assim, cara. É um vai e vem, um mercado da bola. E jogadores qualificados como eles, que deixaram o clube, é assim mesmo. Então, a oportunidade está chegando, não só para mim, mas para o Carlos André. Apareceu para o Derli também, o Derli agarrou. Então, é assim mesmo, o futebol é assim, é surpresa. Então, a gente tem que estar preparado para poder agarrar essas surpresas que o futebol nos traz. E aí